e seja bem-vindo a mais um em busca da lenda fala galera beleza rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o jonathan hoje começando mais um em busca da lenda rapaziada lenda nova mano sei que vocês gostam desse conteúdo desse quadro aqui no meu canal para caramba então trazendo mais uma lenda nova para vocês rapaziada seguinte a lenda de hoje rapaziada é a lenda da estrada da macumba eu acho que eu vou chamar assim porque me passaram informações que é uma estrada macabra uma estrada sombrada então eu vou chamar estrada da macumba porque já encontraram várias macumba lá mano e eu não sei se é verdade eu tô gravando isso tomara que seja verdade tomara que eu encontre alguma coisa lá porque eu não quero ir nessa lenda lá sozinho porque o bagulho é longe então eu não quero ir sozinho para mim gravar tudo tá ligado rapaziada e é o seguinte rapaz que nem eu falei para vocês eu tô nessa lenda sozinho mais uma vez rapaziada é uma lenda nova aqui no canal tô indo sozinho me passar essa lenda essa semana rapaziada no canal então eu vou tá indo lá para investigar né fazer alguma visitinha lá né para ver como que tá o negócio lá e ver se o negócio realmente é estrada da macumba estrada assombrada não sei rapaziada eu sei que eu tô indo e eu tô com medo aqui ózinho rapaziada mas então vamos parar logo de enrolação bora partir para mais uma lenda mas antes já deixa seu like aqui mano se inscreve aqui no canal na moralzinha e você me aí se você ativou no sininho você vai receber os vídeos quando sair aqui no canal fechou e compartilha com um amigo aí beleza rapaziada pastinho para mais uma lenda e a família eu tô me encarregando todo aqui a família que é estrada normal para cá é outra estradinha normal não é naquela luz lá beleza apagar eu tô com medo da vizinhança achar ruim cara eu tô chamando muita atenção é mano e é aqui ó ó é a ave Maria é aqui rapaziada o caminho da macumba assim ó para destravar mas depois esquecendo eu puxei mano tipo eu tô de boa mano mas tô com medo da vizinhança tá ligado cara do céu que lugar velho louco e mantém nada que isso negócio é um barulho para lá ver o tatu mano tá tudo bem oi 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 caraca velho olha isso olha isso rapaziada a vela vem um carro ali mano ai cara lá vem um carro ali mano viz que tá andando de boa cara ave maria puta que pariu cara viz que tá andando de boa mano ai do céu foi embora uff a gente foi embora mano ai galera mano ela vai até ali na frente cara essa estrada vou varalar do outro lado não ai meu deus do céu cara do céu esses bagulho sozinho mano é foda Opa, as vezes é o tatu que tá aqui e eu tô louco Ai meu Deus Mano, essa estrada aqui não tem nada não, essa porra Deixa eu abaixar a lanterna Mano, tem casa pra ali, eu tô com medo daquilo ali Tô com medo daquela porra Mano, tem gente ali na frente, cara Caralho, viado Porra, é isso, mano Mano, eu ia passando direto, cara Ó Caralho, mano, que porra é essa, viado Ai meu Deus do céu, mano Ó o mato amassado aqui, mano Ai meu Deus, que porra Mano, o mato tá amassado aqui, ó, essa desgrama aqui, velho Ai meu Deus do céu Essa porra é viado Eu vou chutar essa porra, foda-se Ó mano, se for macumba, sai do grama Se for macumba essa porra aqui, mano, eu tô fodido Mano, eu chuto ou não chuto esse negócio? Sabe, eu vou aqui na frente, rapaziada Vou voltar, mano Ó o vento, mano, ó o vento, cara Sai vento de chuva Mano, e passa a moto aqui, ó Ó um rastro aqui, cara Eu tô com medo da ar-sofa, mano, os caras ver E aqui é bem no meio de, tipo favela, mano, sei lá Até aqui, mano Deixa eu baixar aqui, que bagulho sinistro aqui o trem, velho Tá doida, é Ah mano, eu vou isso até aqui Ó rapaziada, a estrada é até aqui, mano Mano, eu não vou mais não Eu não vou mais não Mas aqui já é estrada normal Vou voltar, mano Vou voltar, mano Caramba, sai daí Caramba Mano, eu tô carassofa abaixado aqui Eu tô com medo, cara Com medo dos vizinhos acharem ruim, mano Porque tem casa em volta aqui tudinho Só pra cá que não tem, cara Os matos tá amassado, viado Você é doida, mano? Que porra é essa, cara? Cadê o bagulho, mano? Ai meu Deus Aqui, ó Ó o bagulho aí, mano Viado do céu, eu tô tipo Parece que eu tô sendo vigiado, cara Olha o mato aqui atrás, mano Mano, esse mato tá todo amassado, cara Olha só mais um aqui É não Olha lá, vem moto Essa porra aí, mano Vamos chutar Caralho Caralho, velho Caralho aí, ó Porra O macuma tá tomando o zóio Tomando o zóio, velho Caralho, mano Puta porra Mano, parece que tem alguém lá na estrada, velho Ah, meu Deus Acho que eu tô vendo demais, cara Vem embora Vem embora Foda-se Mano do céu Não tava botando fé nessa estrada aqui, não, mano Olha, ah, mas Até que não tem nada, não Deve que tão só falando pra mim Pra mim lá, mano Tipo, mano, não tem mais nada, ó, cara Que porra é essa? Olha o mato amassado Tá uma porra, velho Vem que o mato tá amassado aqui, mano Ai, meu Deus, eu vi um treino Olha, tomar que eu esteja vendo coisa Tomar que eu esteja vendo coisa Tem uns treino branco aqui, não sei o que que é Olha o mato amassado aí, mano Tem saco aqui, cara Ah, mano, eu vou ir pra lá, não Vambora, cara Mano É isso, eu acho que esse vídeo vai ficar até curto, cara Sabe, mano Se tem mais trilha pra cá, estrada Eu não venho mais aqui, não Sozinho, nem a pau Mano É isso, cara Acho que o sol vai ter uma certa altura aqui, mano Falta pra mim já montar essa arma, cara Mas é isso aí, galera Mano, eu vou ter que guardar ar soft aqui de ar estrada Galera Sério, mano, eu não sei que porra era aqui, mano Tô não lidando da escuridão do nada, mano Vou guardar ar soft aqui, rapazada Não tô vendo nada na minha frente, cara Mas é isso aí, rapazada Ah, mano, porra, não tô vendo nada Ah, ventita aí Mano, eu tô ficando currando essa coisa Ah, galera, vai gravar o chão, mano Tá, porra, a bolsa tá aberta, mano Caralho, sério que eu esqueci de fechar a folha da mão Nossa, bolinha caiu aqui Ah, mano, eu tô ficando currando Mano, é isso, eu vou filmar só a saída aqui, rapazada Olha o trem branco, ó E aí, sumiu na cama Aqui, ó Mano, eu não vi aqui na escuridada, não Vamos ver o vestido, ó Tem aqui, ó Tem aqui É isso, vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti